Hoje à tarde nós estamos aqui realizando uma barreira a frente da temperatura de todos os moradores que estão chegando na cidade ou alguns que vão passar os dias na cidade ou até mesmo só passar pela cidade. Para que isso? Para a gente ajudar na prevenção contra o coronavírus. Devido à pandemia que estamos vivendo hoje, tendo umas medidas protetivas muito importantes e eficazes contra o tratamento. Assim como descobrir se você está ou não com o coronavírus, alertando sobre os sintomas precoces e também como manusear e limpar os seus objetos para prevenir do coronavírus. Hoje estamos em Dom Aquindo, fazendo a barreira na entrada da cidade, dos dois pontos da cidade, como vocês podem ver. Estamos com a fiscalização da vigilância sanitária, onde será feita hoje, no dia sexta-feira, no dia 24 do sete, e será feita no sábado também, dia 25 do sete. Fazendo a entrega de máscara para quem não tem, orientando o uso das mesmas e a importância do uso da máscara, tendo em vista a pandemia que vivemos hoje. A Polícia Militar do Estado do Mato Grosso foi acionada para estar apoiando a Secretaria de Saúde do município de Dom Aquino numa barreira de fiscalização do coronavírus. Essa barreira tem o intuito de orientar o uso de máscara e alguns cuidados. Estamos fazendo a fiscalização e a orientação em dois pontos, sendo um no município da Vila Ituberaba e aqui na MT 344, no sentido Jaceara, onde a Polícia Militar está para apoiar e auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado. Obrigado.